Eu queria ser campeão, mas não consigo 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 Eu queria ser campeão Eu sorrio porque sou diferente Olha o bicampeão, mesmo à tua frente Não ganhas há 14 anos um campeonato Desculpa lá, mas meu irmão, isso é mesmo deprimente Perdemos o JJ, eu já aceitei Eu comia pastilhas como ninguém Mas na verdade também sei que temos a melhor parte de Portugal São os novenames Isto aqui não é por maldade Sei muito bem do que estou a falar É que o prémio não faz sentido A última vez que o Sporting foi campeão Saramago ainda era vivo Temos o Rui Vitória, precisamos de educação Contamos com a experiência do nosso capitão Mas a nossa área voa bem mais alto que um leão Mas há 14 anos Eu queria ser campeão, mas não consigo Eu queria ser campeão, mas não consigo Estás há 14 anos em ganhar um título Isso para mim não faz sentido Era o tempo do Bologna e Paulo Bento Barbosa e o Sá Pinto E eu nem sei se estás aqui Quando o Sporting foi campeão Os morangos não davam na TV Presidente igual ao teu nunca tive Para ver vossas campeões tem que ser mesmo na TV Venha quem vier, sou em Fica até ao fim Desde o início que senti foi a lua por ti Contra tudo e todos, sou glorioso até ao fim Todos os dias em casa a pensar em ti Não sabes minha realidade o que é ser campeão Precisaste da ajuda do Tonel com a mão Mas não passas de um lagarto sem coração Mas há 14 anos Eu queria ser campeão Mas não consigo 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 Eu queria ser campeão Última vez que o Sporting foi campeão Ainda não havia i5 Ainda não havia Facebook Ainda não havia Twitter Não havia um iPhone O Crescendo Ronald tinha 17 anos Era lançado o GTA Vice City Não havia Youtube Os pranjos com o sugar ainda não tinham começado Eu queria ser campeão Mas não consigo 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 Eu queria ser campeão Eu queria ser campeão